Fala aí meus degenerados, meus destruidores de reputações automotivas, meus detratores de maréia, meus compradores de Militech, bebedores de Militech, compradores de central multimídia chinesa, com espelharmento, vamos andar aqui de UP TSI, dar uma voltinha de UP. Opa, meu consagrado, vamos lá. Esse aqui é um Cross Up, Cross Up 16, 17. O brasileiro não gosta de carro com esse nome, principalmente pobre. Mano, Cross Up, Cross Up. Cara, o carro tem que ser o nome que você consegue falar, esse negócio de Renegade, Cliques, Renegade, Cliques, Creta. Isso aí é pra classe média burguesa, isso aí é pros burgueses safados, tá? Sociedade aqui, ó, povão que é carro fácil de falar, igual Sandro, Gol. Ó o Sandro lá, Sandro fumante. E aí, Sandro, Gol do Brasil, quer saber de Fiesta, festa no meu AP, quer saber de Palio. Ó, Palio, mano, Palio, coisa mais fácil de falar. Agora, UP, UP. Você chega pro comprador e fala. O comprador vai comprar o carro, aí o vendedor fala. Não, tem que ser assim, UP, UP. Olha como se fala, UP. Se escreve com U minúsculo e P minúsculo e o acento de exclamação. Ah, que isso, ônix, ônix até que vai, né? Ónix, agora HB20. Por isso que o povo fala HB20, Gado20. Nada a ver, né, cara? UP, cross, UP, move, UP. Era pra ser assim, né? Cross, UP, move, UP, high, UP. E o povo transformou em quê? E UP, move, E UP, cross, E UP, high, highline. Ai, ai, brasileiro é bom demais, né? E tá certíssimo, cara. UP, ah, pelo amor de caro, pra cima. Deve ser porque ele fica virado pra cima, né? Quando capota, fica virado pra cima. Esse carrinho aqui, ó, ele anda, viu? Ó. Mas ele não é tudo isso nas curvas, beleza? Como ele é um carrinho um pouco curto, né? Curto demais. Mas quanto mais curto o carro, menor ou em trechos dele, mais arisco ele se torna, tá? E também como ele é um pouco altinho, altinho devido às proporções dele, né? Claro. Opa, porque é isso, meu consagrado? Ele acaba se tornando um carro um pouco perigoso, porque ele é um carro verticalizado, pra cima e curto, em trechos curtos. Então é um carrinho perigoso, um carrinho que você não pode, não aceita desaforo, tá? Se você quer um carro melhorzinho pros track D aí, tem que dar uma baixada nele, tá? Dá uma baixada, umas molinhas esportivas, um pneuzinho maior, né? É um pneuzinho mais largo, mais borrachudo, pra aumentar a área de contato, porque esse carro aqui vem com pneus que não são bons para o desempenho, tá? Os pneus originais dele. São pneus verdes, pneus verdes aí. Pneu verde é ruim demais pra dar aceleração, mas pra fazer os aceleros. Ó. Ai, que delícia! Vou dar uma aceleradazinha, pra vocês verem. Meu Deus do céu, meu! Bom demais esse carro. Você acelera, sai metendo o cacete nos outros aí, ó. E faz ainda 10 no etanós, cara. É bom demais isso. Isso que é vida, isso que é desenvolvimento tecnológico. Eu gosto até disso. Nossa, não liguei o ar. Tá um calor aqui já, mano. Aí, ó. Isso pra vocês, o ar não tem problema em resfriar a cabine. É de boa, tá? É de boa aqui. Você só não sente o ventão na cara, né? O que é gostoso, aquele ventão na cara. Pão, pode entrar, refrescar a cabeça, pensar melhor nas ideias, tá? Epa! Epa! O combustível. Ele tem também indicador de marchas, né? Acabei de ver aqui, ó. Ele tem indicador de marchas pra você subir a marcha, reduzir a marcha na hora correta. Vamos ver aqui, ó. Vou fazer o pare, porque eu tô parado. É, eu tô parado. Vou sair aqui, tá? Vou oprimir alguém, mostrar a superioridade. Ui! Nossa senhora, apaga isso, Luiz. Pelo amor de Deus! O que que eu fiz aqui? Um, dois, três. Ixi, Maria! Ai, meu cabelo! 60, 70, 80, 90, 100. E olha que eu passei em marcha igual um porco, igual um burro inútil, né? Passei em marcha igual um cabaço. Pra vocês verem, né? Mas era 100, muito rápido. Pneu, pneu queimou, pneu tá carequíssima, tá carequíssimo. Lixou o pneu mais que Gol, 3,5 kg. Mas ele lixa o pneu toda hora, velho. Olha. Muito bom, né? Muito bom. Todo carro deveria ter um motorzinho desse. De série. Vou passar agora por um local ali, ó. Cheio de batucos e batidas. Pra vocês sentirem a suspensão desse carrito. Ó. O sinal tá queimado. Tá queimado mais que junta de cabeçote de Fiesta. E agora? Como eu vou sair daqui, meu consagrado? Ai, meu Deus do céu. Ai, ai. Que tristeza. Ai, mano. Só vai, tá? Você tem que ir. Vai indo, vai indo e pronto. Eu vou. Já fui. Já fui. Pronto. Nem enche o saco. Não, meu consagrado. Se eu bater em você aqui, você vara esse para-pris aqui. Dá PT no carro, praticamente. Se atropelar um cachorro, dá PT nesse up. Tá? Nossa, cadê o asfalto ruim dessa cidade? Olha o quebra-mola. Reduz. Reduz. Aí. Aí. Agora vai ter uns ali. Ai. A suspensão desse upzinho é mais molenga, tá? É mais molenguinha. Ok que você sente um pouco, assim, umas batidas secas. Mas é porque o custo da suspensão é curto. Mas a suspensão dele é mais molenguinha. É mais voltada para o conforto. Claro que não é molenga-molenga. Mas é igual um Volks. É mais dura. Só que para um Volks, ele é mais molenga. Olha o território. Molenga-molenga é largo, por exemplo. Aí você é molengo. Mas para um Volks, molengo também é um sandeiro. Sandeiro é bem molenguinha. Mas para um Volks, esse aqui tem uma suspensão mais macia, tá? Mais suculenta. Ó, pra você ver. Agora aqui tem, ó. Ó. Não absorve bem as irregularidades. Mas tá bom também. Para o... Tá vendo? Escutou agora? Batida seca? Tá bom. Para um Volks, ele é mais macio. Mas de todo jeito, você vai sentir ainda as imperfeições. Você vai sentir. Não é nada que também faça você desistir do carro, né? Então, gastei uma nota com o C3 da minha esposa esses dias. Setor da direção, setor detonado. Colocaram o setor bosta no carro. Aí eu tive que trocar, colocar um melhor, né? Porque já começou a dar defeito. Tava batendo ali, ó. Batendo na dianteira da direita. Tava batendo pra caralho. Batendo igual o baterista de... Baterista de death metal. Tava louco o negócio. O carro também tava instável em altas velocidades. E C3 é problema crônico. Você sempre vai ter que trocar o setor de direção do C3, né? Aí trocou o amortecidor traseiro também com defeito. Já amortecedor vazando óleo, né? Amortecedor, cara. Você troca quando ele começar a vazar. Estiver vazando o gás, vazando o óleo. Aí você troca ele, tá? Mas amortecedor é isso. Você vai utilizar ele enquanto ele estiver em boas condições. Se ele começar a apresentar vazamento. Aí sim você vai trocar ele. Tem amortecedor aí que dura décadas, né? Mas isso aí vai de carro pra carro. De utilização pra utilização, né? Cidade pra cidade. Quem mora... Nossa senhora! Que isso? Meu pé tá pesado. Enfim, gastei uma graninha. Bom você olhar isso. Se o seu amortecedor tá vazando óleo. É óleo mesmo. Você vê na haste lá do amortecedor que tá vazando óleozinho. Tava vazando. Vazando mais óleo que cabeçote de Astra. Astra e Celta. Que é a tampa de válvula deles lá. Aí eu trocou logo. Trocou ele. Que mais? Também o cabo da... Do freio de mão. O freio de mão tava detonado, né? Nem ajustando o freio de mão. Porque tem como você ajustar o freio de mão do C3. Com uma chave 10. Né? Você acha na internet os vídeos. Mas nem fazendo isso tava adiantando. Trocou todo o cabo da... Do freio de mão. Foi mais difícil de achar. Mais difícil de achar que... Citroën DS3. Sem tá fuçado. Sem tá com turbina trocada. Chip. Essas coisas. Cat de ledger. Downpipe. Esses negócios. Foi difícil de achar, meu consagrado. Mas achamos. As sapatas também. Tive que trocar as sapatas. Sapata. Mano o nome do negócio. Sapata é o freio traseiro. Tá? Isso aí vai dar um cancelamento ainda em alguém. Você vai ver. Aí... Trocou tudo isso, meu consagrado. Sabe o que é isso aí? Coisas que não foram bem resolvidas, né? O cara colocou um cabo de freio de mão paralelo. Aí estragou de novo. Entendeu? Citroën, Peugeot, cara. Sofrem. Sofrem com donos porcos. Eu sei que são carros também que são um pouco mais sensíveis. Principalmente na suspensão, na direção e no arrefecimento. Mas não é tudo isso, tá? Não é tudo isso que o pessoal fala. Tem muito que é... Muita coisa que é dono que não cuida direito do carro. Beleza? Vamos acelerar aqui. VTEC! Meu Deus! Pronto. Brincadeira. É... Foi isso. Gastei uma graninha, né? Com o C3 da esposa de novo. É foda, cara. Mas eu gosto demais do carro. Eu gosto demais do C3 dela. É muito bom andar na cidade. Esse tipo de coisa. Se eu fosse o antigo dono desse carro, provavelmente ele não teria dado tanto problema. Tanto que o ponto que eu peguei mesmo. O ponto o pessoal vive reclamando que é problemático. Sim, o ponto tem muitos problemas crônicos. Mas eu peguei um ponto com 60 mil km, agora tá com 70 mil, eu arrumei quase nada nele. Só o teto solar que deu problema. Que é comum estragar o teto solar, a cintas do teto solar do ponto, tá? Se o seu ponto não tá abrindo o teto totalmente, só tem metade. A cinta, as cintas que ficam na parte lateral do teto, elas estão comidas, tá? É comum isso acontecer também nos Veloster da vida. Esses tetos que saem pra fora, ok? Então só foi isso mesmo que eu tive que trocar o vazamento de óleo do câmbio, tá? O câmbio tava tendo vazamento de óleo, só isso. E o ar também, o magnético do meu ar-condicionado parou de funcionar. Mas eu achei, assim, até agora, duas, três coisas, assim, tranquilas para um carro de 70 mil km. E revisão também, troca de óleo, né? Troca de óleo eu já fiz e tudo mais. Mas, ou seja, um carro que não tá me dando problema, porque teve dono. Já o C3, coitado. C3, tá difícil. Mas pra mim tá bom, eu já sabia disso, eu sabia que eu teria esse tipo de problemas, né? Esses problemas, eu sabia disso. Por isso que é importante você pesquisar, saber os problemas crônicos do carro. E eu não tô nem aí também, eu quero ter um C3, eu quero ter um C4 THP. Eu quero um THP. Eu vou ter um THP ainda. Quero pegar um C4 THP e tirar de ideia que a minha mulher quer porque quer um Renegade, um Kicks. Esses trem aí. Não, pelo amor de Deus. Preço de um C4 THP 2017, mano. Massa. Aqui no Goiás é baratinho. Eu vou ter ainda, mesmo sabendo de todos os problemas que tem o motor THP. Bomba de alta, bomba de baixa. Uma mangueirinha do turbo aí também, que tá acontecendo agora. Eu não tô nem aí pra isso. Eu quero é ter carro completo e por preço justo. Carro completão, andador e com preço bacana. Preço justo. É isso aí, meus consagrados. Falou, até mais, tá? Upzinho aqui, upzinho da Atlanta Veículo. Vocês viram, anda demais, andador. Meu Deus do céu. Meu pescoço tá até doendo já. Ai, tá? Falou aí. Dá like, se inscreve no canal, tá? Até mais. Beijos, beijos no coração. Beijos no coração de vocês. Que o chão não ilumine o caminho de vocês. Tá, meus consagrados. Valeu. So tell me what you want. Tell me how you wanted. Tell me all the reasons that you're running away. I don't think you're here to stay. No, I don't think you're here to stay. No, no, no. I just wanna be with you. I just wanna be with you. I just wanna be with you.